A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores O valor mensal das exportações agroalimentares da União Europeia em novembro de 2016 atingiu um novo nível recorde de 11,7 mil milhões de euros, ou seja, mais 813 milhões de euros do que em novembro de 2015. Tendo em conta uma ligeira diminuição das importações agroalimentares a partir de países terceiros, a União Europeia dispõe agora de um excedente comercial de produtos agroalimentares de 19 mil milhões de euros ao longo de 12 meses. Os resultados mais positivos em valores ao longo do período de 12 meses, de dezembro de 2015 a novembro de 2016, foram realizados em exportações agroalimentares para os Estados Unidos da América e para a China. Mais informações sobre esta e outras notícias no nosso sítio web em europedirete-acores.pt e nas redes sociais Facebook, LinkedIn e Youtube. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 E aí Ligue 007 tradição